O Sim de Saúde Paraná continua na luta. Este é o lugar onde se encontra o Sim de Saúde Paraná. Nós estamos aqui hoje, dia 28 de setembro, porque tivemos a divulgação de que o secretário de Estado da Saúde viria até aqui, o LACEM do Guatupê, para inaugurar um orçamento de manutenção do telhado, de manutenção das instalações elétricas e hidráulicas. É uma inauguração de obrigação, de manutenção, de rotina, que deveria acontecer em todas as unidades da Secretaria de Estado da Saúde. A gente está aqui tentando ver se o secretário recebe a comissão dos servidores do LACEM para negociar a sessão das demandas que os servidores têm. E a gente já tentou agendar essa conversa com o secretário, nunca fomos recebidos. Então o Sim de Saúde veio até aqui para recepcionar o secretário, o governador Rato Júnior, para dizer para eles, basta, basta de usar obras públicas, basta de usar orçamentos de manutenção, que é a obrigação do gestor fazer, para sedimentar a sua campanha. Como o secretário vem aqui para fazer essas inaugurações e fazer esses atos, a gente queria sugerir que o secretário de Saúde, Beto Preto, agendasse uma reunião com os servidores do LACEM, intermediado pelo sindicato, para negociar as pautas internas deles, que são muitas. Nesse sentido, nós estamos aqui para falar com o secretário. O que aconteceu? O secretário desistiu. Ele transferiu essa, entre aspas, inauguração para o prédio central da secretaria. Então o Sim de Saúde Paraná diz, basta, nós já colocamos para a Secretaria da Fazenda, para o governo Rato Júnior, para o secretário de Saúde, que há verba suficiente no orçamento para pagar a inflação que é devida para os profissionais e os profissionais da saúde da Secretaria de Estado. Legenda Adriana Zanotto